A Araraquara, aqui no interior de São Paulo, não tem segundo turno. Historicamente foi governada pelo PT dois mandatos de Edinho Silva, só que a candidata dele, Eleana Hunayn, não conseguiu. Quem vai governar, olha só, é o PL de Jair Bolsonaro com o doutor La Pena. Teve 49,15% dos votos ante 45,19%. Aí você vai falar, ué, mas não é mais de 50% dos votos válidos. Mas é porque a Araraquara não tem 200 mil eleitores e por isso decide-se num turno só. Quem tiver mais votos leva e, nesse caso, uma mudança expressiva. Uma cidade por oito anos governada pelo PT, que fez, inclusive, que Lula ganhasse nessa cidade em 2022, agora vai passar a ter um prefeito do PL.